O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal negou os pedidos de prisão apresentados pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, o senador Romero Juca e o ex-presidente da República, José Sarney. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo Leite. Paulo, boa noite. Oi, Guilherme, boa noite. Boa noite a todos. Bom, nessa decisão, o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal afirmou que não existe flagrante de crime inafiançável na conduta de Sarney, Renan e Juca. O ministro diz ainda que não há provas nem atos concretos de que eles trabalharam para atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato, que era o principal argumento utilizado pelo Ministério Público Federal. Por isso, os três não vão ser presos, não tiveram os pedidos de prisão concedidos pelo ministro Teori. O caso de Eduardo Cunha já é diferente. Por isso, o ministro deu mais cinco dias para que ele apresente seus argumentos, para que ele se defenda. Outra informação importante, também de hoje, é que o ministro tirou o sigilo desse processo. E eles devem vir a público, devem ser tornados públicos já a partir de amanhã. Ainda hoje, também hoje, a Polícia Federal recebeu oficialmente da Procuradoria-Geral da República o pedido para apurar o vazamento desses quatro pedidos de prisão. Os pedidos tinham sido feitos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mas deveriam ter sido mantidos em segredo, já que o processo é sigiloso. Na semana passada, Rodrigo Janot negou que o vazamento tenha partido da Procuradoria. Hoje, ele disse também que não escolhe investigado. O que nós temos que ser é retos, enquanto atividade do Ministério Público, independentemente de quem deva ser, com todo respeito, com toda garantia constitucional, mas que deva ser investigada e, republicanamente, receber o mesmo tratamento, o mesmo fato, a mesma lei. Ontem, o ministro Teori Zavascki deu andamento a outra ação e enviou ao juiz Sérgio Moro os processos em que o ex-presidente Lula é investigado na Lava Jato, entre eles o sítio em Atibaia e o apartamento no Guarujá. Nessa mesma decisão, Teori caçou a ordem de Moro, que permitiu o vazamento da conversa entre Dilma e Lula em março deste ano. Além disso, o ministro anulou o trecho que já não tinha autorização da Justiça. A divulgação deste áudio resultou na suspensão, em decisão do ministro Gilmar Mendes, da nomeação de Lula como ministro-chefe da Casa Civil. E o Supremo autorizou hoje a abertura de um novo inquérito contra quatro senadores, Renan Calheiros e Romero Juca, além de Valdir Raup e Jader Barbalho, todos do PMDB. Com a medida, a Procuradoria-Geral da República vai investigar agora a suspeita de que eles receberam propina da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Essa investigação surgiu da Operação Lava Jato, mas foi desmembrada. Por isso, outro relator será o responsável, o ministro Edson Fachin. O advogado do senador Romero Juca falou sobre o processo de Belo Monte. Diz que a delação é genérica e não aponta para nenhum fato. O senador Renan Calheiros reafirmou que não recebeu vantagens de ninguém e que está à disposição para esclarecer os fatos. O senador Valdir Raup disse que a doação citada foi feita ao diretor estadual do PMDB de Rondônia e não para a campanha dele. Jader Barbalho não se manifestou.